Passa o time do Corinthians, vai sustentando mais o domínio da bola. Foi puxado pela camisa o Marcelinho. Mauro Galvão chegou ali puxando. Você tem sentido bola parada, né? Mas o cara de ser bola parada é um erro muito grotesco, né? É um erro individual. O time do LV1 é bem baixinho. É sempre uma esperança para o torcedor do Corinthians. 15 no segundo tempo, partiu, Marcelinho bateu! Gol! Goleirão ajeitando a barreira. Um, dois, três. Só isso? Quase todo mundo ligado na cobrança da falta. Quase. Olha o gordinho. Vem a pancada. Ajeitou! Que isso? Que isso? Que golaço! Que espetada sensacional! Olha a curva que ela fez! Que golaço! Pedro Paulo de Cabo Sul. Goleiro foi na primeira curva recelar. Fraco! Te amo! Boa! Boa! Roassi, meu! Vira! Boa! Passa, minha! Tudo que! Capaz! Passa! Passa! Obrigado.